Olá, a edição 185 de Zoom Magazine traz muitas novidades e já está disponível para você baixar nos dispositivos móveis, iOS e Android. Sabemos que para crescer em qualquer segmento, principalmente no segmento de vídeo-produção onde a tecnologia avança muito rapidamente, é preciso estar inteirado dos equipamentos, dos filtros que chegam e conhecer como fazer uma boa produção. Nessa seara, a Zoom Magazine apresenta a micro-estúdio câmera da Blackmagic, que conta com design minimalista, é extremamente fácil de manusear e pode incrementar muito a sua produção. Na sessão Por Trás da Cena, nós temos uma convidada muito especial, a cantora Cláudia Leite. Confira em Zoom Magazine os bastidores do tão comentado clipe de Corazon, uma superprodução do gênero feita para consolidar a carreira da artista no exterior. Outro segmento que está em alta é a animação, tanto que pela primeira vez um filme brasileiro foi indicado ao Oscar. Dando seguimento aos temas apresentados nessa área, nesta edição tem como foco a textura e os seus tipos. Aprenda como extrair o melhor para tornar a sua animação mais incrível. E a comunicação corporativa é o nosso tema em entrevista. Nós conversamos com Nelson Enohata, um dos sócios da Oficina Produção, empresa especializada em projetos audiovisuais para branded content. Saiba mais sobre esse nicho tão interessante do mercado de produção. É isso aí! Agora é com você! Baixe a nova edição de Zoom Magazine e curta todos esses artigos na íntegra. Até a próxima! Saiba mais! 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 Obrigado.